Morena Móveis, famosa por vender barato e agora até o dia 31, essa semana, corre aqui na Morena Móveis que você vai ter a operação fecha mês. Conjuntos de estofados, salas de jantar, cozinhas, guarda-roupas, colchões, tudo com preços imperdíveis, condições especiais pra você. Você vai poder pagar no carnê, no cartão de crédito, ainda tem três endereços pra você fazer a sua compra. Tem aqui na Avenida Youssef Ismail Mansur, em Birigui, tem também na Bento da Cruz, no centro de Birigui e na Dom Pedro I também no centro de Araçatuba. Vem aqui, operação fecha mês, é pra você que quer realmente comprar e renovar os móveis da sua casa. Corre, Morena Móveis!